E a partir de hoje começaram a valer as mudanças nos depósitos feitos na caderneta de poupança. Se você ainda tem alguma dúvida, fique atento à reportagem de Adilson Mastelari. Para quem já tinha caderneta de poupança, as novas regras não alteram nada. O rendimento é de 0,5% ao mês mais a TR, a taxa de referência. Já para os depósitos feitos a partir de hoje, a remuneração muda se a Selic, a taxa básica de juros, que hoje é de 9%, for igual ou inferior a 8,5%. Em Brasília, este comerciante é um poupador conservador. E não tem dúvida, vai continuar com as economias na caderneta de poupança que tem há 11 anos. Hoje a aplicação ainda é garantida, por pouco que dê, ainda é algo garantido. Então a gente sabe que não vai perder, tendo a poupança. O vice-presidente de pessoa física da Caixa Econômica lembra que as novas regras da caderneta de poupança não alteram os financiamentos da caixa própria. Ele explica ainda como ficam os saques das contas de poupança a partir de agora. A própria medida provisória que ajustou a remuneração já definiu que prioritariamente os saques serão feitos nos depósitos novos, porque o depósito antigo estará garantido, a remuneração anterior que é um pouquinho maior que a nova. Mesmo com toda a divulgação de que a caderneta de poupança continua sendo um investimento bom e seguro, muitos poupadores ainda têm dúvidas se continuam com a mais tradicional das aplicações financeiras. Eu queria saber como é que ficam os investimentos novos em relação aos antigos. Os depósitos novos, quando a Selic chegar em 8,5 ou abaixo disso, ele vai render TR mais 70% da Selic. E os depósitos antigos continuam rendendo TR mais 0,5% ao mês. Minha dúvida é saber se o depositante vai ter melhores condições, se a rentabilidade da poupança que ele fizer a partir de agora será melhor do que o investimento anterior a essa nova modificação da poupança. As regras são as mesmas. O único ajuste foi na remuneração. Ele continua contando com a simplicidade, com a segurança da poupança, com a liquidez diária da poupança, com a isenção de imposto de renda, com o fato da poupança não cobrar a taxa de administração. Então, todas essas facilidades continuam na poupança, a movimentação livre e direta. Então, isso são atributos que continuam na poupança, além de manter uma boa rentabilidade ainda para o poupador. Quero saber se vale a pena pôr o dinheiro da poupança ou investir em outra coisa, né? A poupança, mesmo com esse pequeno ajuste na remuneração necessário devido ao momento de queda da taxa de juros, ela continua muito atrativa ainda.